A lebre do Ártico é um animal terrestre que pode ser encontrado em locais geralmente muito frios. No inverno, quando a área em que vive fica coberta de neve, a pelagem da lebre torna-se completamente branca. Já no verão, a sua pelagem muda de cor, tornando-se cinzenta. Para além disso, pode ter até 8 crias por ano. Já a sua alimentação consiste principalmente em plantas, mas em geral ela gosta de folhas, frutos, flores e relva. Durante o inverno, ela tem um elevado sentido do olfato, para encontrar raminhos de salgueiros sobre a neve. Agora, já sabem mais sobre este ser vivo. Espero que tenham gostado!